Paneirinho o jogo. Oxi! Ai maluco começa a atirar no jogo que nem avisa nada. Oi maluco. Caralho. Eu tipo ia chegar pra conversar pros caras. Não. É do NPC. Tem radiação né. Ah tem que lutear o corpo deles. Puta que problema. Vou pegar isso. Ah eu posso pegar o traje dele. Vou dropar uma arma da hora. Seu barraco esse daqui. Seu barraco. Ó tem até casinha de cachorro. Aperta o B. O TK. Eu vi que você quebrou um cano aí. Como é que você quebrou esse cano aí? Aperta o B. Aperta o B. Aperta o B. É meu? É. O meu só aparece pra mim. Essa casa você que fez? Oi peraí. Na fazendinha. Veio pra caralho. Podia saber que tinha sido alguém idiota que fez. Ô louco TK. Ah não mano. Que isso. Falou mal do seu barraco mesmo. Vamos. Opa. Olha aqui ó meu. Tô teu cachorro. IPEX. É um doguinho. IPEX. Tô ligando. Tô ligando que sou da zoeira né. Tem uma cozinha aqui escondida. Cozinha pública comunitária. Nossa. Bem fav... Nossa. Minha perna entrou dentro da panela. Ah que nem o... Elder School Online. Esses bagulho aqui. Cozinha que eu tô cozida aí né. Aqui é a Mestre Cuca rapaz. Sabe quem é seu Cuca? É eu. É o seu Cuca. É o seu Cuca. É o seu Cuca da família Beludo. Amigo do seu Tomás. Da... Funilaria Turbando. Caralho. Vocês conhecem um monte hein. É. Conhece a Dani? Ô Bruno. Não. Não. Qual dano? Você não mano. Precisa tá gritando. Que dano. Que dano. Puta. Você se fodeu. Nossa. Eu vou colocar a mesinha de parque pra mim. Nossa. Que trouxa mano. Nossa. Que dano mesmo. A danificada que eu dei no seu Cu. Caralho. Talvez. No seu Cu. Curo. Olha que estouro até o áudio do bagulho. Ah, ela prendeu, ela foi insistindo. Nossa, tá falando da minha bingola murcha aqui. Tá certo. Porque o Bruno e o TK, como se eles quiserem pegar na minha bingola, né? Não sei, talvez o Bruno sim. Como você me comprou pra isso? Qual o objetivo do jogo? Ó, tá 5%, eu tenho que fazer uma missãozinha, mas ela tá bem gatinha de fazer. Tudo suza esse pedaço dele. Daquele hospital que era perto da sua casa ali, do Peri-Peri. Do postinho ali, Peri-Peri. Não, aquela ali é um açougue. Você sai com uma tala na perna. Trabalha comigo que eu sou igualzinho, seu personagem. Ele trabalha na padaria? É. Trabalha no frango. Tá mexendo com o Pinted inteiro. Ô, o TK... Nossa. Já baixou o nível da live. O TK tá com o capacete do Fallout New Vegas, véi. Da hora, hein?